Os homens de homens sempre aconselham, aceitem, entendem o mundo, dialogam, não discutem. É preciso igualar o respeito, direitos e oportunidades para todos os gêneros e todas as raças. É preciso entender que pessoas meninas e machismo precisam ser combatidos. Que as raças, progresso e cidadania precisam ser exercidas. Que o aquecimento global é uma realidade. A gente precisa cuidar do planeta. Que a educação e cultura mudam o mundo. Mas o que a gente tem feito para que isso aconteça? A palavra tem poder, mas são as ações que mudam o mundo. E por que não começar mudando a si mesmo? Pense. Reflita. Repense. Que mundo é esse que você quer deixar para as próximas gerações? Sejam donos das suas vidas. O que é isso? Aplausos 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 Eu vou te ver quando você sai de que te manda aqui Eu vou te ver, você disse que eu não sou Olha aqui a minha, tudo que eu tinha É só falta, ó, ó, ó Vai, vai, chega, nunca me deu onde eu não tô Agora eu tô, ó, 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 ó Voltei dessa vez o corpo se arrumar Oh, 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 oh Vore uma Somehow As longas vocêстos em que eu não podendo disculpe Vai com verdade, a palavra Olha lá, ó, ó, ó Pera waus, ó, encazem Agora, eu vou te ver quando você ache porque eu não gostou Eu não posso te pensar Eu fi mais uma visão, porque eu nãoって E para de me escantear o que está cá E toda pista tem que andar um aluguel E quem é de ninguém Onde estou, quem eu sou, só eu sei Olha que ilumina Tudo que eu tinha é teu falso amor Vai, vai, siga Um caminho onde eu não vou E agora eu vou Oh, 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 oh Vem nessa vez eu vou conseguir Oh, 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 oh Sou eu, oh Minha vida é super, me tirou de mim Vou encontrar essa limitação Oh, oh, oh E eu senti no livro Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Eu mereço ver o que tirou de mim Vou encontrar essa limita Oh, oh, oh Porque eu sou Banda da minha vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.